É de Norte a Sul, é de Leste a Oeste, que o povo tá votando 17. Nossa gente unida, foram um país novo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O Gaúcho é Bolsonaro, e o Maíra e o Paulo Henrique, e a minha Paraíba, e o Carioca, e o Mineiro e o Patinguá, e a Adriana e a Amazonense, É Bolsonaro, azul, branco, amarelo e verde, é nossa bandeira, com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. O Goiânia é Bolsonaro, e o Cearense é macho, o Maranhense e o Capixão, é Bolsonaro, e o Mato Grosso é quente, é Bolsonaro, e o Pernambuco, é Bolsonaro, e o Brasília e o Amapá, é Bolsonaro. É Bolsonaro, azul, branco, amarelo e verde, é nossa bandeira, com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. É Bolsonaro, 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 já todo mundo é, eu também sou, é o mundo todo. Azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira Com fé na força do povo, ela jamais será vermelha Brasil!